Então, meus amigos, chegamos aqui na nossa próxima aula. Hoje nós vamos ver como que o Drum Machine vai trabalhar aqui com a nossa produção. A gente já importou aqui o nosso projeto para o BandLab Web. Claro que a gente vai configurar, vai pegar os samples, tudo isso, para deixar a nossa produção a ponto de bala. Então, na qual nós vamos trabalhar no beat da nossa música. Deixa eu abrir ele aqui, clica aqui. E aqui, no nosso caso, ele está com um kit 808, mas a gente vai utilizar um outro. Que é um kit mais pop. É um pop rock aqui. Ou pode ser esse rock. O pop rock seria melhor. E aqui, nós vamos apagar tudo e vamos tentar fazer algum ritmo aqui. Vou ligar aqui o meu metrônomo e vou pôr para tocar. Deixa eu pôr aqui no look. Bom, galerinha. Então, basicamente, esse drum aqui não ficou interessante. A gente não vai tentar alguma coisa melhor aqui. Dois mil anos depois. A princípio, vai ficar isso aí. Depois, se a gente quiser, a gente muda. Isso daí. Então, foi essa aí a parte do drum machine. No próximo vídeo, a gente vai fazer mais coisas aqui no nosso arranjo. Então, foi esse é o nosso vídeo. Até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.